E aí meus amigos jogadores, trago para vocês o teste do AEDX2, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que ajuda demais o canal, fortalece o canal e com o like, lembrando vocês, fixado nos comentários, telegram do canal e conta com o vídeo do canal, Deus de já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto